Eu ia comprar cortina, mas não dá. Cortina aqui nos Estados Unidos é feita de ouro, parece. Mas vamos ver o Monark aqui, cara, reapareceu num vídeo de stock nos Estados Unidos. Aí, chegou o carro, hein? É ousado, mas é 2020. Eu acho que eu paguei caro demais nele, inclusive. Eu ia comprar cortina, mas não dá. Tudo bem que a cortina é grande, mas queria me cobrar 10 mil dólares na cortina. 10 mil dólares e 50 mil reais numa cortina, não dá. Eu paguei 6.500 lá no Brasil. Então eu vou pegar minha cortina. O capitalista, né? O cara que é dono dos meios de produção. Mas assim, se não tá conseguindo comprar, eu tenho uma dica. É colar jornal na janela. A galera não vai te ver fumando uma c... batendo bronha lá dentro. Eu sei que o Monark vai fazer isso algumas vezes durante o dia. Ou talvez no dia todo. Essas duas coisas que eu disse aí. Então é bom se proteger. Mas é bom que ele já tá se acostumando com a cultura local. Você percebeu? Banho mesmo ele já não vê há uns 10 dias. Pelo vídeo que a gente acabou de ver. Mas isso aqui ele também não tomava. Ah, sim, mas aqui não é cultura, né? Aqui não é cultural não tomar banho.